Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Teamate. Eu vou de Hunting Horn agora com o Set Bonnie aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Trower Clang, com 780 de ataque, 250 de elemento dragão, e eu tenho 25% de afinidade. Esse Hunting Horn eu tenho Hearing e Windproof aqui como música, né, que é muito boa, vai me ajudar bastante. E também eu vou estar utilizando aqui, galera, deixa eu mostrar aqui, Elemental Attack Boost também, né, que o Elemental Attack Boost vai aumentar o efeito de dragão. O Self Improvement ali é necessário em todo Hunting Horn, e tem em todo Hunting Horn. Então Self Improvement, Elemental Attack Boost, defesa pra vento e pra grito. Eu tô com o Set Bonnie, e com ele eu tenho o Defense Up Small, né. Eu tenho o Nocaut King, que vai me ajudar ali a dar Stun mais rápido, né. Eu tenho a Capture Guru, que vai... dá pra eu saber quando o monstro pode ser capturado. E finalmente eu tenho o Horn Maestro que eu vou utilizar. Skill que diminui a chance de itens de chifre, né, quebrarem. Também aumenta o efeito de tempo das melodias do Hunting Horn. Aumenta o tempo ali do efeito, na verdade, né. Inverti ali a tradução, mas é nóis. Vamos lá. Falar aqui com a Guild Marley. Vamos direto pra quest, galera. É um monstro que vocês já conhecem bem. Quem conhece um pouco sobre o Monster Hunter, conhece aqui o Sr. Ratalos, rei dos céus. Vamos lá, vamos pegar um buff aqui. Eu vou tentar pegar aqui um pouquinho de defesa contra fogo também. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos selar aqui a comidinha. Deixar o Dante ali e o gatinho cabeçudo comer em paz. Beleza. Beleza. Health, Stamina, Ataque. Fire Starter e Dung Master. Nossa, ativei todas as skills. Maravilha. Vamos lá. Vamos partir aqui pro... The Hero and the Fury King. O herói e o rei de fogo, né. Vamos lá. Como a gente tá aqui na Volcanic Hollow, já tem que usar um whole drink, né. Por sorte, eu saí em um mapa de diferença do Ratalos. Ele aparece no próximo mapa. Vamos lá. Preparar aqui os buffs, né. Aproveitar que a gente tá em um mapa de diferença. É contra o Ratalos. Na verdade, contra qualquer monstro, galera. A gente tem que aproveitar bastante o tempo dos buffs. Enquanto a gente tá no mapa. Então, eu vou fazer logo aqui rapidinho. A gente já vai pro mapa. Já tenta tirar todo o proveito aí, né. O Hero and Protect Windproof vai me proteger do grito e vai me proteger do vento também. É muito bom essa skill aí. Esse Hunching Horn aqui pra suporte, ele é muito bom. Principalmente em grupo. Ai, cara. Eu me errei aqui a última. Na verdade, é roxo. Laranja. Amarelo. E laranja novamente. Vamos lá. Elemental Ataque Boost. Aumentou o meu ataque elemental. Elemental Ataque Boost. Eu ganhei um bônus, né. Eu ganhei um bônus a mais ali também de aumento de ataque, né. Ataque elemental, no caso. É, pra... Olha o Ratalos ali embaixo, já. Vou aumentar o meu ataque. Vamos aumentar a defesa também. Preparar uma Paint Ball. Como eu tenho a skill Capture Guru, eu preciso que ele esteja marcado com a Paint Ball pra eu saber quando ele tá pronto pra ser capturado. Befeza. Vamos lá. Dá dois danos aqui já na cabeça. Certo. Estávamos fora da área que ele acerta ali, ainda bem. É porque o mapa aqui, ele é meio torto, né. Se eu estivesse na área reta, provavelmente teria pegado aquela Fire Ball. Ele tacou ali numa área mais pra baixo, né. Conseguiu dar um dano aéreo. Pode passar, Ratalos. Vamos ver quem tá dando aéreo aqui novamente. Não deu. Beleza. Pegou um dano crítico aqui no rabo dele. Tá, mais um dano aéreo. Nossa Senhora. Eu acertei o dano, mas ele me acertou também, né. Nossa, me combo agora. Nossa Senhora. Pera aí que ele tá dando muita pressão. Deixa eu ver se eu... Ah, não acredito. Oxi. Ele... Sério mesmo que ele fez isso? Ele me acertou aqui com a garra. Ah, era. Quando eu toquei... Pera aí, pera aí. Quando eu toquei a Flash Bomb, ele virou as costas. Ele não tomou a Flash Bomb. Depois ele virou normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele só virou as costas pra escapar da Flash Bomb. Foi isso mesmo? Foi estranho isso aí. Ele deve fazer aqui o... Beleza. Esse Ratalos aí, ele tá voando bastante, né. Tá parecendo o Ratalos do... Nossa, agora eu acertei, mas ele já virou só dando Flash Bomb. Eu não imaginei que ele ia fazer isso. Esse aqui, né. Na verdade... Deixa eu sair fora aqui. Quero tomar mais Fire Bomb. Vamos encher o HP. Agora vamos ter uma chance. Nossa Senhora! Tá quieto aqui no chão. Sem contar que... Além dele ter sido super rápido, ele tirou um dano muito bom ali, né. Tinha acabado de usar o Mega Potion ali. Tirou praticamente o mesmo HP. Do que eu encher com o Mega Potion. Dano de Mount. Errei o lado. Ok. Esperar ele fazer alguma coisa. Nossa Senhora! Deixa eu ver se eu consigo dar um... Ah, ele ficou de lado. Errei no último segundo ali. Tá, vamos dar um dano no alto. Ótimo. O Ratalos tá meio estranho essa luta aí. Agora quer, se eu não tá cooperando bem. Hmm... Rebati justo agora. Vai acabar o buff ali. O buff principal ali justo agora. Manter a vida alta. Vou deixar a Flash Bomb pronta aqui. Caso eu... Não vou utilizar. Nossa Senhora! Impressão, hein Ratalinho? Aí... Na verdade... Eu ia soltar a Flash Bomb, mas... Deixa eu ver se eu consigo fazer o buff inicial. Acho que dá pra fazer o segundo. Maravilha! Consegui fazer ali o... Movimento Speed, né. E ele tá mudando de mapa. Porque se ele tá correndo sem nada naquela região ali... Desse jeito. Ele vai até o ponto que ele muda de mapa, né. Roxo, amarelo. Laranja, amarelo. Vamos renovar aqui os buffs. Hearing Protection with Pressure Negated. Ótimo. Tá aí. Hearing Protection Large. Agora vamos fazer o... Elemental Boost, né. Beleza, Elemental Ataque Boost. Elemental Ataque Boost, bônus. Vamos lá de novo, né. Tá no mapa aqui de cima. Na verdade a gente vai ter que passar pela caverna primeiro ali pra chegar no mapa. Vamos lá, galera. Gastar a Stamina primeiro, enquanto a gente já recupera a Stamina já. Vamos lá. Na verdade, é melhor eu comer um Weldon Steak agora, né. A Stamina baixou dois níveis ali. O Weldon Steak enche dois níveis de Stamina. Pronto. Agora a gente tá com a Stamina cheia. Não tem que se preocupar aí com isso. Vamos lá. Vamos confirmar um dano nele aqui. Quem tá sendo um pouquinho mais agressivo, né. É, ó lá. Numa reta, isso aí me pegou. Mesmo voltando um pouco a frente dele ali, né. Opa, vai soltar Fireball. Vai tomar uma na cabeça. Sai fora agora. É esperto. Ele correu pelo canto porque aí não tem escapatória ali pra mim, né. Tá aqui na cabeça dele. Opa, quebrou alguma coisa. Acho que quebrou a cara dele ali, né. Quebrou a cara. As asas dele dão inteiras. Vou dar um tempinho pra ele virar a cabeça. Mesmo assim, não adiantou muita coisa. Tomei o dano. Da mesma forma. Acertei a cabeça direitinho. Mais um dano aqui. A gente vem pra cá. Vou batendo ele no alto mesmo. Nossa senhora. Ele me deu um ataque de lado. Ih, me mandou embora do mapa. Pegando fogo ainda. Vamos rolar aqui na água. Uma só a gente já apaga, né. Esse ratalus me derrubou com gosto agora. Tá chato. Usar cold drink novamente. Vamos encher o HP. Usar mais uma mega potion. E na verdade, eu tinha esquecido de usar a mighty seed, né. Mighty seed, adamant seed. O problema é que o tempo dos meus buffs está passando ali, né. Vamos lá. Se eu der sorte, ele vai voar e eu derrubo ele e já confirmo um dano aí, né. A gente tem que aproveitar o... Ué. Ah, ele mudou de mapa. Ele foi ali pra cima. A gente tem que aproveitar o tempo que ele tá... Tranquilo, né. Quer dizer, que os buffs estão ativos? Pra gente confirmar um dano, né. Beleza. Poxa, ele tá no cantinho. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Deu certo. Eu vi ele perto. Ver o monstro perto de um lugar desses, aí eu tento dano de mount, galera. O mount dá uma bela vantagem. O monstro cai, você pode bater bastante. Principalmente no online, né. Vou atualizar o buff aqui. Beleza. Oxe, não pegou nada. Ótimo. Levou um print, já vou dar mais um ataque. Oxe, mais um. Tá aqui do lado. Oh, tá cansado. Por isso que ele tá dando tantos flint, né. Aí. Nossa, ele tá só o pó. Vou fazer o seguinte, galera. Vou aproveitar essa chance. Como ele tá cansado, ele fica bastante tempo numa pitfall trap, né. Vamos ver se eu consigo ter tempo de plantar uma pitfall trap. Nossa, me atropelou mesmo cansado. Maravilha. Vamos lá. A cabeça dele me desviou um pouquinho do ângulo ali, né. Opa, ele levou o KO numa pitfall trap. Mas dá pra gente dar uns dois ou três Super Pound aqui. Dando grátis. Agora eu vou voltar pro normal, porque Super Pound não pega muito ali. Ó, pegou. Dei sorte ainda. E, dá um tempinho até ele baixar a cabeça. Baixa direto na cabeça. Opa. Não deu pra eu fazer a extensão ali do buco. Deve gritar. Dá um dano aqui atrás. Ótimo. Acertou o Slugtoff. Se não fosse o do Slugtoff, ele teria me acertado. Com certeza. Ah, vai soltar Fireball. Dá pra eu jogar aqui. Vamos lá. Não posso perder essas chances de confirmar dano nele, não. Nossa, quebramos ali o quê? Quebramos a asa. Bora. Aí, consegui fazer a extensão do buco, né. Eu, na verdade, fiz ele mais uma vez. Esperar uma chance aqui. Ótimo. Tentou subir pra fazer alguma coisa, mas eu não vou ficar esperando ele fazer nada, não, né. Eu, na verdade, vou ficar esperando ele fazer nada. Certinho. Isso aqui veio pro lado, ele já deu a rabada. Parece que vai mudar de mapa, né. Vamos se preparar aqui. Vamos correr um pouquinho pra longe do Slugtoff, que ele tá querendo me atacar. Wetstone. Vamos afiar a lâmina. Afiar a lâmina de um Huntington, né. Piadas à parte. Se bem que tem umas coisas ali do lado, ali, né. Mas, independente, né. É uma arma de impacto, não é uma arma de corte. Beleza. Tá aí, tá marcado novamente. Agora, se ele ficar pronto pra ser capturado, já vou saber, né. Enquanto, vamos lá, confirmando o dano aqui na cabeça dele. Nossa, mesmo rolando ali, eu ainda tomei o golpe. Opa. Me atropelou. É, realmente, esse golpe com o ar, ele é bem lento, né. Esse golpe tooso. Vamos tentar subir aqui. Nossa, além de tirar muita vida, eu fui... Opa, vai combar ninguém, não. Sai fora. Vamos usar lá o Max Potion, né. Pra não ficar com isso aí, subindo nossa vida. Beleza. Heron Protect. Nossa, ele deixou eu fazer tudo. Que bom. Deixa eu ver se eu consigo dar um dano de Mount aqui, galera. Tá, o dano foi um dano de Mount mesmo. Porém... Não saiu o Mount, né. Opa. Vamos ver com isso que vai. Nossa, ainda quebrei a outra asa. Já quebramos a cara, já quebramos as duas asas. Opa. Muita paciência, galera. Eu só tenho uma Flash Bomb, então eu tenho que pegar um momento muito bom. Confirmei um dano, mas tomei um dano também, né. Vou ficar no chão aqui mais um pouco. Opa, sai fora. Vamos ver se eu consigo montar agora. Vem pra cá, Ratalos. Vem pra cá. Tá bugado aqui. Eu vou bater no rabo dele aqui. Vamos lá. Ele tava tentando fazer o bot, mas parece que eu desbloqueei ele ali, né. Quando eu bati nele. Ficou parado muito tempo. Opa. Aí. Mano, belos danos esses ratários aqui. Aí. Tá eu. Ó, pela que eu queria tentar acertar. Nossa. Ih. Nossa. Que... Desceu direto. Que estranho. Ele deu um voo ali num ângulo bem diferente. Depois ele desceu direto pra teia aí de aranha, né. Olha lá. Ele tá no meio. Tá se acertando. Vamos dar um dano de Mount aqui. Não tá se acertando nada. Desceu direto de novo. Será que ficou bugado esse ratário, galera? Vamos fazer o buff aqui, hein. Eu acho que eu desbuguei ele. Ah, não. Saiu muito rápido. Vou confirmar esse super found aqui. Nossa, de novo. Aí. A gente não precisa se preocupar com o vento aí, né. Nem com o grito do monstro. Ah, mas peraí, galera. Tá pronto pra capturar. Ah, já vamos finalizar essa quest. Eu não vou continuar caçando esse ratário, porque ele é muito chato. Eu tenho uma flash bomb só. E ele vai querer ficar voando aí, ou então ficar bugando, que nem ele fez agora. Só vai dificultar aí a... Ah, caí. Acabei caindo. Então ele foi pro mapa do lado. Vamos logo capturar esse ratalus. Já pra acabar com essa quest já, galera. O ratalus de rank G, o ratalus de high rank, galera, eles são geralmente mais agressivos. São bem mais agressivos, né. Tem golpes novos e costuma ficar voando mais também, né. Essa é uma parte chata desses ratalus aí. Opa, vamos lá, vamos lá. Aê, maravilha. Tá aí, galera. Capturamos o ratalus. Finalmente, depois de uma perseguição aí, né. Ele fica... Boa parte do tempo ele fica voando, então eu recomendo vocês sempre trazerem aí flash bomb, né. Não se esqueçam de trazer flash bomb. Principalmente em ratalus de high rank e G rank. O ratalus de low rank, ele até fica bastante no chão. Mas esses dois ratalus aí de high e de G rank aí, eu não recomendo isso em flash bomb, galera. Senão vocês vão passar muita dor de cabeça, vocês vão ficar com raiva. A quest vai demorar bastante, né. Porque ele pode ficar, por exemplo, só voando ali o tempo todo. Você tem que ficar dando... Um dano diminuto ali no rabo dele, em vez de bater na cabeça, né. Em vez de bater na cabeça, em vez de bater nas asas ali, que são pontos fortes ali. Pontos fracos dele, né, no caso. A ponta do rabo também, pelo que eu percebi, acho que ele é um ponto fraco. 16 minutos de caçada. É, até que não foi tão demorada. Se for dizer que ele deu uma trollada ali no final da quest, né. Até que foi um bom tempo mesmo. Ficou voando ali pra todo o relato. A arma que eu tô, ela também não tá evoluída no máximo. Ela é do... Do... Gori Magala de Higihank, né. Bom, aqui na quest não tem nenhuma... Aqui na vila, né. Não tem nenhuma marcação. Então eu vou finalizando por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí dessa caçada ao Ratalos, né. Esse monstro super conhecido aí da série. Se gostou, galera, deixem aquele like e se inscrevam no canal. Caso queiram acompanhar a série do Monster Hunter 4 Chimates. Ou a série do Monster Hunter World. E também as lives, né. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou. Até a próxima caçada, Hunters. Fui!